Oi gente, tudo bem com vocês? Vou dar início a mais um vídeo no canal, sejam muito bem-vindos. Espero muito que você goste desse vídeo. Vai ser eu reagindo ao meu primeiro vídeo do canal. Naquela época, gente, eu estava bem, bem acima do peso. Na verdade, eu estava na obesidade. Mas antes de começar a falar sobre o vídeo, mostrar e conversar, bater aquele papo com vocês, eu já peço você, me segue nas redes sociais, tá? Meu Instagram é esse que está passando aqui embaixo. Eu estou lá todos os dias trazendo motivação para vocês e compartilhando o meu dia a dia. Arrume-se comigo e muitas coisas que acontecem lá. Então vai ficar pertinho de mim? Te espero, tá? Gente, esse vídeo, esse tema desse vídeo surgiu de muitos comentários que eu tenho recebido no meu primeiro vídeo. Quando eu comecei lá, muitos anos atrás, no ano de 2017, se eu não me engano, eu comecei a mostrar a minha vida, a minha rotina de dona de casa. E eu tinha até esquecido desse vídeo, gente, porque no canal aí, se você pode conferir, tem vários vídeos. E esse vídeo, vocês começaram a assistir ele, começaram a deixar comentários nele, né, Fabi? Nossa, Fabi, estou aqui voltando de 2023, 2024 para dizer que você está tão linda, que você mudou tanto, que você emagreceu muito. E aí me veio a ideia de fazer essa reação desse vídeo. Então eu vou colocar o primeiro takezinho aqui para a gente poder acompanhar juntinho o início do vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, né? Hoje eu estou aqui para falar para vocês, para mostrar um pouquinho da minha vida, da minha rotina, daquilo que eu faço na minha casa, tá bom? É o meu primeiro vídeo. Eu peço desculpa já, antecipado pelos erros, tá? Que às vezes eu cometi pelas falhas, né? Como toda primeira vez é difícil, é complicado. Mas eu espero que vocês gostem, eu peço para vocês que vocês se inscrevam aí. Ativem o sininho para que vocês venham receber mais vídeos. Dei uma pausa aqui, gente, porque eu quero bater aquele papo com vocês. Sabe aquele papo de amiga? Então pega um café aí e vem comigo. E há muito tempo que eu não vi esse vídeo. Na verdade, faz muito tempo que eu não vejo os meus vídeos mais antigos, que eram aqueles vídeos de rotina. Gente, antes de começar a falar, se vocês ouvirem barulhos aí de fundo, é porque eu estou com o ventilador ligado, porque o calor aqui, gente, está de rachar. Aí, quando eu me deparei com os comentários desse vídeo, me passou um filme e analisando a minha fala, né, no início, o primeiro, a vergonha, porque era o primeiro vídeo, né? Então, a gente fica sem jeito, dá vergonha. Não tem jeito, gente. Se ligar para uma câmera e ficar falando com a câmera é uma das coisas estranhas no começo, de quando a gente começa, né, um canal. Mas o que mais me chama a atenção é a falta de fôlego que eu tenho quando eu começo a falar com vocês. Eu começo a falar no vídeo e, de repente, eu estou cansada. Isso era uma das coisas que atrapalhavam muito o meu dia a dia, a minha rotina como dona de casa, porque o excesso de peso, ele causa, assim, inflamação no corpo e ele traz um cansaço extremo. Então, só de falar com a câmera, eu já estava extremamente cansada. E eu me lembro que nessa época, qualquer coisa que eu fazia, eu sentia uma canseira muito grande. E aqui, como esse vídeo é para mostrando a minha rotina, né, a minha rotina como dona de casa, vocês podem conferir aí que eu estou limpando a casa, que eu estou organizando a casa. E o início do meu canal foi isso, rotina, limpeza, organização, decoração. E eu ficava extremamente cansada. O excesso de peso me trazia um cansaço. Sabe por quê? Porque quando nós estamos acima do peso, ou então na obesidade como eu estava, nós carregamos um peso que não é para a gente carregar. A gente está com um peso que não era para o nosso corpo suportar. Então, o excesso de peso, a palavra excesso, é tudo que excede, é tudo que está a mais. Então, o excesso de peso, ele trazia, ele trazia para mim, né, para o meu corpo, um estresse muito grande, um cansaço muito grande. Outra coisa também, nessa primeira fala que eu percebo, a falta de raciocínio. Então, às vezes eu ia falar e me perdia na fala. Isso acontecia muito comigo ao longo dos anos em que eu compartilhei a minha rotina como dona de casa, que eu tinha esses lapsos de memória. Eu ficava perdida no que eu ia falar, porque simplesmente eu perdia o raciocínio. E aqui nessa parte do vídeo, onde eu começo a limpeza da minha casa, eu observo, né, o tamanho da minha circunferência abdominal, gente. Era gigante. E hoje, depois de anos estudando, né, sobre o corpo humano, fisiologia humano, a circunferência abdominal diz muito sobre a nossa saúde. Então, quando nós temos, não é só a questão de estética. Muitas pessoas veem a questão estética. Só que não é a estética, gente. A estética, eu falo que ela é o de menos. Faz parte da autoestima? Sim, faz. Faz parte de um processo de emagrecimento. Mas quando você está com a sua circunferência abdominal muito elevada, o risco que você tem de saúde já tem uma existência, né, de síndrome metabólica, que é uma das doenças que mais afeta o ser humano, os brasileiros, ou o mundo todo, né. Então, não é só a questão estética. Ai, a minha barriga está grande. Eu quero emagrecer porque a minha barriga está grande. O problema é a questão metabólica. Quando nós temos gordura visceral, quando nós temos um excesso de gordura na barriga, na região abdominal, é muito perigoso para a nossa saúde. Assim que eu era uma bomba relógio, né, prestes a estourar a qualquer momento. A minha saúde chegar a um ponto de eu não conseguir fazer as coisas básicas do dia a dia por conta de dores, por conta de inflamação e também por conta do excesso do peso que eu carregava. E uma das coisas que me incomodava, né, muito, muito mesmo, me incomodava era o tamanho dos meus braços, né, porque eu fui aquela pessoa que engordou num todo, né. Existem pessoas que engordam algumas regiões e eu não. Ao longo desses 17 anos onde eu não cuidei da minha alimentação, onde eu comi tudo o que eu queria, como eu queria, da forma que eu queria, fui engordando de um geral, né. Eu era aquela gordinha ou aquela pessoa na obesidade que engordou no geral. Eu me lembro que eu sentia muita vergonha dos meus braços, assim. Eu usava blusa de alcinha. E o que eu tô falando aqui, gente, não tem a ver com aceitação, né. Ah, eu me aceito gordinha ou eu me aceito excesso de peso. Eu estou falando aqui de mim, né, de uma pessoa. De uma pessoa que viveu a obesidade na sua realidade. Meu emagrecimento foi real. É verdadeiro. E ele aconteceu. Então eu vivi na pele a obesidade e eu também vivi na pele o processo de emagrecimento. Eu falo que o meu processo de emagrecimento ele não me trouxe só autoestima, né. O meu processo de emagrecimento não trouxe só o corpo que eu sonhei, o corpo que eu esperava. Isso foi uma consequência daquilo que eu fiz. O meu processo de emagrecimento me trouxe maturidade. O meu processo de emagrecimento me trouxe um olhar mais aguçado pra minha saúde. O meu processo de emagrecimento me fez ver aquilo que eu não enxergava em relação do que é ser saudável. O meu processo de emagrecimento me trouxe uma mudança interna. Eu falo assim que eu mudei de dentro pra fora. Isso reflete no lado de fora também. E uma das coisas que eu sempre falo pras meninas na mentoria, né, na minha mentoria. Gente, valeu muito a pena todo o sacrifício que eu fiz por mim e pela minha saúde. Valeu muito a pena abandonar os velhos hábitos e criar novos hábitos. Valeu muito a pena ter emagrecido 53 quilos há quatro anos atrás e mantido meu peso até hoje. tem valido muito a pena. Tudo isso, como eu disse, me trouxe um amadurecimento. Eu passei a cuidar de mim e da minha saúde. E eu deixei de descontar na comida todas as minhas emoções, frustrações, medo, angústia. E eu consegui criar uma melhor relação com a comida. Hoje eu falo assim que eu sou aquela pessoa onde eu olho a comida com um olhar nutritivo. e não mais uso a comida como um remédio para as minhas frustrações, para os meus medos, minhas angústias, porque eu fazia da comida, sim, no passado, um refúgio. E hoje eu vejo que a comida, ela precisa ser para nutrir o nosso corpo. Para trazer para a gente os nutrientes necessários que a gente precisa para sobreviver. Eu quero compartilhar uma palavra e já encerrando o vídeo para falar para você que hoje eu não vivo para comer. Eu como para viver. E eu espero muito que você consiga também um dia. Você que busca, que está aqui, né, me assistindo e busca isso, tem buscado isso para você que um dia você possa dizer essa mesma frase que eu disse agora, tá? Torço por cada um de vocês. Te espero no próximo vídeo. Tchau, gente!